O que você está achando desse segundo Rockstack Profissional? Primeiro, quero cumprimentar a todos, está sensacional, uma juventude alegre, carizosa, observando essa grande festividade que é o MMA, o esporte que cresce em ritmo acelerado no mundo inteiro, trazendo aí a educação para o esporte, demonstrando uma qualidade sensacional. Os organizadores e os produtores deste evento estão de parabéns. É isso que o Distrito Federal precisa para interagir com a juventude, com as crianças e ver um esporte tão bonito, tão respeitoso, onde o esportista, o lutador que pede, vai lá abraçar o outro. Isso foi observado por mim e realmente vocês estão de parabéns. É isso que Brasília precisa. O secretário, o senhor conhece o esporte, você acompanha o MMA ou é a primeira vez que o senhor vê no evento ao vivo? Eu acompanho de vez em quando pela internet algumas lutas ou mesmo algumas lutas específicas que saem comentários na mídia. Mas é a primeira vez que eu vim no esporte ao vivo e estou realmente maravilhado com a qualidade dos esportistas, com a educação e principalmente com a emoção levada ao público que isso eu achei fundamental. Secretário, casa cheia, ginásio cheio, não tem uma confusão. Isso prova que a luta não é lugar de violência, é lugar de paz. Isso é clássico. Os filmes de karatê de antigamente que a gente assistia ainda na sessão da tarde já mostrava que a luta era lugar de paz. O MMA, o Vale Tudo, todas as lutas realmente é lugar de paz, onde a gente se diverte com qualidade e leva a educação. Mostrando que realmente a luta tem que ser no tatame e não fora, não na beira dos colégios. Falou então, secretário, obrigado por ter conversado com a gente, obrigado por estar apoiando o MMA. Paulo Jesus diretamente aqui do Tagua Parque, na cidade de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, o segundo rockstrike profissional aí ao vivo no Canal Combate. Parabéns.